A cidade de Alto Garças entrou em quadra mais uma vez na última segunda-feira para tentar vaga para a semifinal dos Jogos Estudantis Regional que está sendo realizado aqui em nosso município. Na categoria de futsal feminino, a cidade de Alto Garças enfrentou a cidade de Santo Antônio do Leveger e perdeu no placar de 3 a 0. Já na categoria masculina, também no futsal, a cidade de Alto Garças enfrentou a cidade de Paranatinga e também perdeu no placar de 4 a 1. Já na categoria do vôleibol masculino, a cidade de Alto Garças enfrentou o time de Primavera do Leste e perdeu no total de 2 a 0. Com isso, o time de futsal da cidade de Alto Garças, tanto masculino quanto feminino, deixa a competição dos Jogos Estudantis Regional e o time masculino do vôlei também deixa a competição. Alto Garças está sendo representado no vôlei feminino que nesta terça-feira deve enfrentar a cidade de Pedra Preta disputando uma vaga para a final dos Jogos Estudantis Regional que deve acontecer amanhã aqui no nosso município. Mas nesta terça-feira, os Jogos seguem aqui em Alto Garças nas disputas de semifinal com todos os times que foram classificados e devem representar cada um o seu município na final. Todos, claro, buscando ser campeão dos Jogos Estudantis Regional que está sendo realizado aqui em nosso município.